O próprio prefeito Fábio Gentil já disse aqui, mas você está aqui também e pode até confirmar com a gente. A família vai participar dessa construção, né? Ou seja, a pessoa que está desempregada às vezes, que está na casinha humilde, a casa está quase caindo por cima dele, ele vai ser beneficiado e a família ainda vai trabalhar construindo a própria casa. E isso aí já foi colocado. Então, ou seja, a mão de obra toda é toda local. O material também com certeza vai ser local. Exatamente. No comércio local, gira, né? Economia gira. Economia gira, gera emprego, a construção civil é fundamental para alavancar qualquer economia. Então, assim, são políticas, políticas pensadas, não é nada jogado, não é nada aqui para noite. Isso tudo fruto do trabalho de uma grande equipe capitaneada pelo nosso prefeito. Muito bom, muito bom.